Fala, galera! Bão ou não, professor João Batista? Galera, piquei o pé no texto e acertei as questões. Muito bom, galera. Já sabe, dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Já sabe, filhão, todas as quintas-feiras aqui em nosso canal, às 19h, lives bombásticas. Top, top, filhão. Vamos lá, vamos ver o que o professor vai ensinar hoje. Professor, como assim esse negócio de piquei o pé no texto e acertei as questões? Filhão, hoje nós vamos trabalhar uma banca muito interessante, né? E é claro, é uma banca que tem a mesma linha de pensamento das outras bancas, conforme eu tenho falado com a galera aí. Vamos ver, filhão. Mas antes de mostrar a banca, olha só que top que eu vou mostrar para a galera. Filhão, olha só. Poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro por dia. Professor, está faltando um ponto ali. Não, não está. É porque é o seguinte, isso aqui é apenas o título de um texto em um determinado concurso público. E o que eu tenho falado para os meus alunos, na grande maioria das vezes, é que as pessoas, em muitos casos, tá bom? Elas conseguem acertar as questões apenas lendo o título. Sério, professor? Então, a partir de hoje, eu só posso, eu não preciso mais ler texto, é só ler o título. Filhão, acalme o seu coração. Isso não dá para aplicar em todas as provas, mas em muitas provas, né? Esta aqui, por exemplo, olha, é mamão com açúcar, filhão. Observe um detalhe, poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro por dia. Eu já sei sobre o que esse texto vai falar. Eu não vou ficar lendo e relendo textos idôneos, advindos de uma bibliografia idônea, cuja banca está obrigada a falar bem sobre o autor, né, filhão? É claro, se vai mexer com essas coisas de fumaça, de poluição, então é algum texto que vai mostrar os perigos, né? O próprio título já fala sobre isso. Agora, observe um detalhe aqui, filhão. Aí aqui tem um texto, né? Começa esse texto imenso que os candidatos, os concurseiros, na grande maioria das vezes, né, leem os textos duas, três, quatro vezes. Deus me livre disso, filhão. Eu vou picar o pé nesse texto e vou acertar as questões, exatamente, apenas pela análise do título, porque isso tem dado certo, filhão, em muitas provas de concursos públicos. Pesquisadores dos Estados Unidos, não sei das quantas, ah, pesquisadores, significa que eles concluíram alguma coisa, eles pesquisaram sobre alguma coisa. Eu não quero saber aumentar a chance de ser ou ter uma doença perigosa, já sei disso, expostas, efizema, doença provocada, sintoma, dificuldade, e vamos passar, filhão. Porque este texto aqui, eu já sei tudo que vai falar sobre este texto, filhão. Eu não preciso ficar preso a essas coisas, não, porque, na verdade, eu não faço prova para ler texto, eu faço prova para responder perguntas, filhão. Agora, olha só, eu repeti aqui o texto, tá bom? Para fazer uma análise bacana com vocês aí, e eu vou analisar o texto e acertar a questão, bacana? O texto, eu já piquei o pé nele, vamos lá. Poluição do ar pode ser tão perigosa, estou arrepiando quanto fumar um maço de cigarro por dia, belezinha. Questão número um, Selecom. Esta banca é uma banca maldosíssima em concursos públicos, afinal, aliás, né, filhão, praticamente todas as bancas são muito maldosas, tá? O concurso em 2019 apontou. A informação central contida no título é apresentada por meio de uma relação de causa, condição, comparação ou consequência. Filhão, vem cá, por favor, filhão, eu te pergunto. Olha só o que a banca fez comigo. A banca coloca um título, coloca um texto igual a esse aqui, que nós acabamos de ler. Depois ela me pergunta alguma informação relacionada ao título. Poxa, leia apenas o título e já tem de acertar. Ah, mas como é que eu vou saber? Alguma coisa você precisa saber para você ser aprovado em um concurso público. Você não vai entrar dentro de uma sala de aula sem saber absolutamente nada, não, filhão. As técnicas para concursos são apenas ferramentas que vão aumentar as suas chances de ser aprovado. E agora, vem cá, preste muita atenção. Você, eu tenho certeza que você tem que concordar comigo sobre o que eu vou te falar agora. Cai ou não cai esse negócio de causa, condição, consequência, conclusão, explicação nas alternativas? Cai demais. E isso aqui é uma coisa muito comum hoje nos concursos públicos, não é verdade? E aí, como que normalmente os nossos professores nos ensinam isso? Eles levam a gente lá naquelas orações coordenadas, orações adverbiais, oração subordinada, não sei das quantas, e ensina, enfia na cabeça do aluno que o aluno tem que decorar a conjunção. Ah, pelo amor de Deus! Ó, pois é explicativo. Vai aguardando aí, não sei das quantas, é conclusivo. Vai pegando a visão. Quem aguenta isso? Quem aguenta decorar uma gramática, filhão? Na grande maioria das vezes. As questões de concursos públicos, elas poderão ser acertadas independentemente de você saber a matéria, mas pela interpretação de texto. Olha comigo, filhão. Poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar. Aqui nós temos a expressão, olha, tão perigosa quanto uma coisa é tão perigosa quanto a outra coisa. Será que você não consegue ver qual é a correta? Não, filhão. Será que eu preciso ficar decorando conjunções e ficar decorando orações adverbiais, não sei das quantas, para acertar isso? Agora, o que você precisa guardar é o seguinte. Existem algumas expressões dentro da própria estrutura que elas se parecem. Então, observe aqui, por favor. Quando você fala tão quanto, tão quanto você tem que entender o que é isso. Agora, preste atenção. Se eu falo assim, choveu tanto que aconteceu isso, isso é consequência. Então, você precisa entender. Quando você for analisar essas expressões, é como se você fechasse os seus olhos, ficasse emocionado, e tentasse entender e compreender qual é a relação de sentido que a frase expressa. Se é oposição, se é soma, se é consequência, porque dessa forma fica mais fácil que você realmente ficar decorando infinidade de conjunções aí. Tão perigosa quanto não sei das quantas. Eu te pergunto, isso é o quê? É causa? Isso é condição? Isso é comparação? Ou isso é consequência? É, vá pá! É comparação, filhão. Fumar, olha. É tão perigoso, melhor, a poluição do ar. Ela é tão perigosa quanto isso. Então, está fazendo o quê? Uma comparação. Acertei. Piquei o pé no texto. Li apenas o título e acertei a primeira questão. Vamos passar, filhão. Vamos passar para a nossa próxima questão, ainda sobre este mesmo texto que eu não li. Belezinha? Vamos lá, filhão. Passando para a nossa segunda questão. Vamos lá. Selecon 2019, do mesmo texto que eu não li. A ideia central, opa, central do primeiro parágrafo. Eu não li e nem vai ler, filhão. Eu não li, nem vou ler, nem vi, nem vou ver. Corra o olho. Na grande maioria das vezes, é possível acertar por esta linha de pensamento. Do primeiro parágrafo é apresentado por meio do seguinte procedimento. Qual procedimento? Argumento de autoridade. A letra B, debate entre visões opostas. A letra C, relação de causa e consequência. A letra D, ponderação de fatos convergentes. Filhão, se você já leu o título, se você já sabe que o título é uma comparação, então, ah, é comparação. Filhão, olha para mim, filhão. Não tem comparação, mas que não, criatura. Teve comparação? Só uma questão anterior. Nesta, agora, você tem que levar esta linha de pensamento que houve uma comparação no título. De um texto que eu praticamente não li. Eu vá, 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 piquei o pé. Só corri o olho. Mas agora, observa aqui, por favor. Primeiro detalhe é o seguinte. Eu te pergunto. Quem escreveu aquele texto? Eu não sei, professor. Eu não li. Filhão, eu também não li. Eu não quero saber quem escreveu o texto. O texto é de uma fonte idônea. Porque a banca não iria pegar um texto de um zé ninguém para colocar em sua prova. A banca, quando ela pega um texto, ela pega um texto de pessoas renomadas, de entidades renomadas. Então, qualquer cidadão que escreveu aquele texto, ele é dotado de renome, filhão. Pode ser Tarzão, pode ser Pelé, pode ser Garrincha, pode ser quem for, filhão. É um texto maravilhoso de um autor que eu não li. Vamos lá, então. Então, já que o texto é maravilhoso, qual a ideia central do primeiro parágrafo? É uma coisa maravilhosa, uma coisa perfeita, uma coisa recepcional, realmente aquela expressão que não faz acepção de pessoas. E por aí vai. Letra A, argumento de autoridade. Opa, é possível ser essa. Letra B, debate entre visões de aposta. Oposta não, filhão. Não me faça arrepiar. Oposta não. Não tem oposição lá, não. Tem comparação. É tão perigoso quanto aquilo, filhão. Não tem nada de oposição aqui, não. E olha que há muitas pessoas que leram o título, leram o primeiro parágrafo, leram o dia das contas e não derraram a questão. Letra C, relação de causa e consequência. Causa e consequência não, filhão. Cuidado pra você não confundir. O tanto que aconteceu aquilo, consequentemente, em relação ao tão quanto. Filhão, olha pra cá, por gentileza. Então, não pode ser a letra C de casa. Letra D, ponderação. Opa, de fatores convergentes. Ai, ai, ai. E agora, professor, eu estou em dúvida. Deve ser a letra A de amor ou a letra D de dado. É verdade. Pelo menos ajudou, né, filhão? Eu não estou dizendo que você vai chutar. Mas, às vezes, quando o candidato for chutar, é preferível ele ficar entre... Mamãe mandou bater em uma das duas. O quê? Mamãe mandou bater em uma das cinco. Tá doido, filhão. Já que você não sabe, já que você vai chutar, então, chute, entre aspas, em uma das duas. Mas é que não precisa chutar, filhão. Observe. Tudo bem que ponderação é você refletir, é você analisar. E fatores convergentes que vão para o mesmo ponto. Tudo bem. A fumaça, não sei das quantas, a fumaça, do cigarro, no mesmo local. É, deve ser essa, sim. Eu acho que eu vou marcar. Só que tem um detalhe, filhão. Filhão, argumento de autoridade, filhão. Mas por que é autoridade? É porque foi um abençoado que escreveu, que eu não conheço, de uma fonte idônea, independentemente de quem seja, filhão. Observe essa expressão, autoridade. Observe essa expressão. Argumento é um texto de linha dissertativa, de linha argumentativa. Não tem conversa. É, vá para a letra A de amor. Top top, galerinha. Gostou da aula? Agora, agora, dê o like. Filhão, aproveite, faça parte da nossa comunidade técnicas para concursos. E desfrute de todos os cursos que eu tenho para te oferecer. O link está aí na descrição. Abraço, galera.